Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês as novidades que vieram aqui no FIFA 19 É, e tá aqui, o jogo não saiu ainda, tá? Eu não tô com o jogo ainda, essa aqui ainda é na demo, mas a demo já mostra pra gente aqui praticamente todas as novidades que a gente vai ter no jogo, né? Então vou começar mostrando pra vocês as novidades mais ou menos que a gente vai ter no jogo, que é aqui no jogo rápido, eu acho que é o modo que mais vai ter variação no jogo inteiro Que é o jogo rápido, que é onde lá você joga com seu amigo, ou você joga, sabe, você senta no sofá pra jogar com o cara, é aqui, esse é o modo que a galera realmente tende a entrar e a jogar E aqui teve bastante mudanças, teve bastante adições, aí é o jogo, como vocês podem ver aqui a gente tem agora a UEFA Champions League Que é muito legal, então você vai poder jogar uma partida com a aparência da Champions League, né? Nos fivos anteriores você não tinha essa possibilidade, né? Tudo bem que a gente não tinha a Champions League ainda antes Mas qualquer outra liga que tivesse licenciada, você não tinha como jogar uma partida licenciada, né? Então, a não ser que você pegasse lá Liverpool contra algum outro time da... Liverpool contra Manchester City E aí você jogava com a aparência do campeonato inglês, e você precisava pegar dois times do campeonato espanhol E as ligas que estavam licenciadas, você precisava jogar um time contra o outro, né? Agora não, agora você pode escolher aqui pra jogar direto na liga, né? Então isso é legal, dá pra você pelo menos jogar com aparência, não vai mudar só a aparência, né? Não muda as regras, não muda nada, mas é divertido, né? Aqui na UEFA Champions League a gente tem a fase de grupos, que muda um pouco ali como que o jogo acontece Não tem prorrogação, não tem pênalti, não tem nada A gente pode jogar aqui como se fosse uma semifinal, que daí é partida de ir de volta Tem as regras da Champions League, né? Então você joga duas partidas e baseado nas regras da Champions League você tem prorrogação, gol fora e tal Esse tipo de coisa todo adicionado E a final, que é a final da Champions League também a mesma coisa, né? O número de regras é o mesmo Se tiver empate, vai prorrogação e tal, é um jogo só E tem todo o ambiente, ele é mudado, né? O jeito que a galera reage, as coisas, a introdução, se eu não me engano, é mudada também A bola, é a bola da final da Champions e tal Toda essa, é esse tipo de mudança visual, né? A maioria das mudanças que são visuais, a não ser na semifinal aqui, que muda um pouco das regras De como as partidas funcionam, né? Então, fora isso, a gente tem que a partida clássica, que a gente já tinha antes, né? Que é normal, você joga um contra o outro A gente tem ir de volta, que eu não sei porque eles separaram No FIFA 18, quando você jogava uma partida normal, você escolhia se você queria jogar a partida de volta Agora, pelo visto que eles mudaram, você vai ter que vir e selecionar uma opção antes Pra você ter essa possibilidade, que eu achei meio estranho Mas tudo bem, tá aqui, ainda é uma opção Temos aqui série, que você pode jogar, como perguntando ali, melhor de 3 ou melhor de 5, né? Então, sei lá, meio estranho esse modo aqui, não vejo muita gente jogando Mas se você quiser jogar uma melhor de 3, você pode jogar Se você quiser jogar uma melhor de 5, você pode jogar Antes, todo mundo fazia isso, né? Você fazia isso normal, sem precisar ter um modo, né? Você contava na cabeça, assim, com partidas Mas agora, você tem um modo pra você fazer isso, o jogo conta pra você, né? É mais... é... sei lá, é mais cômodo Mas não é nada demais, né? Aí tem também aqui, final de Copa, que é aquilo que eu falei pra vocês antes Igual é a final de Champions League Mas você pode escolher fazer a final de todas as Copas licenciadas aqui no FIFA, né? Então provavelmente vai ser da Copa das Ligas Europeias, né? Francesa, da Liga Inglesa, da Liga Espanhola, da Liga... Se não me engano, eles têm também da Liga Alemã Então você vai poder fazer uma final dessa Liga É... bem de boa E vai ter aquele negócio que eu falei Vai ter as regras da Liga Vai ter a aparência, vai ter a bola Vai ter lá toda aquela frescura que tem na hora que tá mostrando a parte visual do jogo, né? E a parada que é mais novidade mesmo aqui desse modo Que são as regras alternativas Que é aquele negócio que tá todo mundo falando, né? Que é o FIFA Battle Royale, aí que os caras falaram, né? Que você vai ter alguns modos de jogo pra você jogar aqui com seus amigos Que nem tá escrito ali, ó Escolha a partida de formas diferentes de jogar com as partidas de regras alternativas Como de fora vale dois e cabeceios e voleios Que é tipo, de fora vale dois Se você fizer gol de fora da área vai valer dois gols ao invés de um Gol de dentro da área vale um gol só Cabeceios e voleios quer dizer que só vale gol de cabeceio e voleios Se você fizer um gol com o pé, o jogo não conta o gol É... bem estranho A gente vai ter lá o modo Battle Royale que a galera fala, né? Que toda vez que você fizer um gol, o jogador que fez o gol vai ser expulso do seu time Ele vai sair, ele não vai mais estar em campo, né? Então, você fez o gol lá com o Neymar, você tá com o PSG Fez o gol com o Neymar Assim que o Neymar fizer o gol, ele vai sair do campo E você não vai mais ter um Neymar pra usar Então você vai ficar com 10 em campo contra o seu adversário Que vai ter 11 ainda E conforme você vai fazendo os gols, vão saindo os jogadores do time, né? Que é um modo meio estranho, mas sei lá, né? Pode funcionar, sei lá Sempre bom ter uma adição a mais Mas eu acho meio bobo E vai ter algumas outras regras especiais Se eu não me engano, também você vai poder É... baseado nas regras que tem aqui dentro do jogo Criar o seu próprio modo personalizado Você vai poder fazer, sei lá Uma partida que só vale gol de fora da área Outra partida que não tem falta Uma partida que só vale gol de bola aérea Então você vai poder criar as suas próprias regras ali Eu acho que baseado nas regras que já tem dentro do jogo, né? Você vai poder personalizar aí esse modo De novo, é uma adição? É legal? É... mais ou menos Mas eu não sei, eu acho que como adição principal ao jogo isso Eu sei lá, eu não vejo que a galera vai utilizar muito E uma parada que eu achei muito boba que a EA fez É que não dá pra jogar online esses modos pelo visto, tá? Vão ser só modos pra você jogar offline Então, se você... ou você tem amigo aí Ou você convida um amigo seu pra ir na sua casa e jogar esses modos Ou você joga sozinho contra a CPU Então, né... sei lá Eu achei meu bobo Ainda mais hoje em dia que a gente tá aí na era dos jogos online, né? Todo mundo joga online e tal Os consoles são feitos pra você jogar os jogos online e tal E... não sei, achei meio esquisito Mas... é... fazer o quê? É a EA e... e é a EA É... mas tá aí Esses são os modos novos aqui, né? São as maiores novidades Aí a gente também tem outras novidades em outros modos A gente tem novidades aqui na jornada Eu vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês É... um pedacinho, né? Jornada é aquele modo história Que tem aqui no FIFA, pra quem não sabe o que é E vai ter uma novidade que eu achei bem legal É... ele já tinha mais ou menos no FIFA 18, né? Mas agora vai ser um pouco mais definida Que é isso que vocês estão vendo aqui Você vai poder escolher com quem jogar, né, cara? Você vai poder jogar com o Hunter Vai poder jogar com o Danny Williams E vai poder jogar com a King Hunter Que é a irmã do Alex Hunter Então, você vai ter basicamente três histórias Que elas vão se misturar, né? Uma história interligada com a outra, né? Mas você vai poder escolher a época que você vai jogar com um Jogar com outro E pelo que a gente já viu também nas demos ali Que já saíram, né? E no negócio de jogo completo É... vão ter decisões que você vai ter que fazer Por exemplo, vai ter um jogo que vai ser entre o Alex Hunter E entre o Danny Williams aqui, né? Entre esses dois aqui É... vai ser um jogo com o time do Alex Hunter Contra o time do Danny Williams Então... e você vai poder escolher Com quem você quer jogar Se você quer jogar com o Danny Ou se você quer jogar com o Alex Hunter E baseado nessa escolha Você vai alterar o jeito aí Que o jogo vai se comportar Vai alterar as respostas E o jeito que a história vai andar, né? Então é bem legal É uma adição que eu achei divertida Eu não gosto muito desse modo Vou ser sincero Mas... é... pra quem gosta É divertido, né? Você vai ter mais opções É... coisa que pra mim... na minha opinião É um dos motivos de eu não gostar desse modo É que ele não tinha muito escolha pra você fazer Era tudo... você escolhia o que o Alex falava Mas isso não alterava muito no gameplay em si, né? E agora parece que não Parece que vai alterar Vai alterar se o cara vai passar de fase Se não vai passar de fase e tal Então parece que vai ser mais divertido E ter essa nova gama de opções É sempre muito bom Mas agora a gente vai aqui pra mudança principal Que na minha opinião que teve no FIFA Que é a adição de duas novas mecânicas, né? E pra isso eu vou mostrar pra vocês aqui Na opções de jogo Que você pode escolher Se você vai... opa, desculpa Eu meti no lugar errado Se você vai escolher Se você vai alterar ou não Essas mecânicas Que a gente tá aqui, né? Configuração de controle E é isso que você vai poder fazer Você vai poder vir aqui E escolher aqui, ó Finalização calibrada Que é aquele novo chute Que todo mundo falou Que você vai apertar o botão de chute Duas vezes, né? Uma vez pra ativar o chute E outra vez Quando o jogador estiver fazendo contato com a bola Eu vou explicar melhor depois ali Vou entrar no modo pra vocês Darem uma olhada melhor dentro da partida, né? Mas é basicamente isso Você pode escolher Ativar ou não Esse tipo de chute, tá? Se você deixar sim Ele vai estar ativo Então quando você apertar Pela segunda vez o botão de chute O jogador vai dar um chute diferente E se você deixar não Vai ser normal Vai ser igual Era nos FIFA anteriores, né? A gente tem também aqui Icones de troca de segundo defensor Isso aqui não é muita diferença não É só uma setinha a mais Que fica na cabeça Na hora de defender, né? Tem o jogador que você tá controlando Que tem a setinha vermelha Em cima da cabeça E o jogador da CPU Que a CPU estiver controlando Vai ficar com uma setinha Transparente assim Em cima da cabeça Também vou mostrar mais A hora que a gente entrar ali no gameplay E tem também essa outra aqui Que é a assistência no bloqueio de passe, né? A EA chamou isso de 50-50 battles aí Que é o novo modo também Que eles falaram aqui Nova mecânica Que o que vai acontecer É que os jogadores Que são controlados Pela inteligência artificial Vão se jogar mais na bola Vão tentar interceptar mais a bola Quando ela estiver perto deles, né? Uma coisa que não tinha muito no FIFA Era meio mongol A bola passava muito perto do jogador Ele nem se mexia Pra pegar a bola E agora parece que eles ativaram aqui E você pode escolher se você quer Ou não Essa opção no jogo E o seu jogador vai esticar a perna Vai tentar Se jogar na frente da bola ali Pra tentar pegar ela, né? Então é É aquele negócio, né? É um negócio Diferente aí Mas Vamos lá agora Vamos pra dentro do gameplay E vamos mostrar pra vocês aí Como funciona certinho A finalização calibrada Que é o novo chute E também Essa Segundo ícone aqui De troca Do segundo defensor Então vamos lá Eu tô aqui Tô na Na partida aqui Eu botei uma dificuldade mais fácil, tá? Só pra mostrar pra vocês Realmente como é que vai funcionar Aí essas duas novas mecânicas Vamos mostrar primeiro aqui O chute pra vocês, tá? Ó, eu vou abrir aqui O Cristiano Ronaldo Pode ver que a hora que eu bater E apertar de novo Você viu que piscou O negócio na cabeça dele, né? É... E ele deu um chute Um pouco diferente Vocês conseguiram perceber, tá? Eu vou fazer aqui, ó Vou apertar o start aqui E vou vir aqui no treinador E vou ligar o treinador Pra mostrar pra vocês Como que acontece Isso aí, né? Vamos botar aqui Não e não Pra ficar só a barrinha De finalização ali, né? Então você pode Fazer isso aqui também Se você não estiver vendo Dá o pause Entra aqui em treinador Bota em mostrar E bota movimento e mecânica Bota não e não Nas duas opções aqui, né? Eu acho que eu já falei isso aqui Aqui no canal do Genvir Games Mas, né? Sempre bom falar de novo Então vamos lá A gente vai puxar aqui o de bala E olha lá o que vai acontecer agora Você viu que antes Não tinha, né? Olha lá Eu vou... Deixa eu tentar dar um chute aqui, ó Vou puxar a bola mais pra fora aqui, ó Aí a gente aperta E aperta de novo Tá vendo? Agora eu não consegui Deu muito tarde Então não ativou o chute novo Mas vocês já viram Que a barrinha apareceu ali, né? Então é... É... É esse... Essa é a nova mecânica de chute É... Vamos tentar de novo aqui Mostrar pra vocês Olha lá Vou cruzar Nossa senhora Que cruzamento bosta É... Mas beleza Então vamos aproveitar Enquanto aqui pra mostrar A mecânica nova do... Na verdade é a setinha nova Na cabeça do jogador, né? Tá vendo ali? Eu tô controlando lá atrás, ó O zagueiro E tá vendo que tem um Alexando ali agora Aqui no outro zagueiro aqui Tem uma setinha menor Tá vendo que tem uma setinha menor na cabeça? Essa setinha mostra Pra onde você vai trocar de jogador, né? Na hora que você apertar o L1 aí Ou o LB No controle do Xbox Ele vai trocar pra aquele jogador Que tiver com a outra setinha Na cabeça, né? Então é meio que... É só algo pra mostrar pra você, ó Quando você quiser trocar de jogador Você vai trocar pra esse, né? Então é basicamente isso Vamos tentar fazer o chute novo Aí, vocês viram, né? A barrinha ali, ó Ainda tá na cabeça dele Eu apertei a primeira vez Pra iniciar o chute E a segunda Pra tentar É... Acertar no verdinho ali Da barrinha Que daí ele consegue dar um chute Um pouco mais calibrado Como é o nome, né? Um pouco mais apelão Na minha opinião E ele acaba fazendo Essa finalização diferente Aqui no jogo, né? Eu vou tentar fazer de novo Aqui pra mostrar pra vocês Pro jeito ficar um pouco mais fácil É... E pra vocês prestarem um pouco mais De atenção No que acontece Na hora dessa finalização, né? Então, outra novidade também que tem Já vou mostrar pra vocês Junto com o chute Deixa só A CPU dar o toque aqui Vamos roubar a bola Que é fácil Olha lá, tá vendo a setinha, ó? Tô controlando o Kedira E a setinha A outra setinha tá mudando, tá vendo? Se eu apertar o LB Ele vai trocar pro Cristiano Ronaldo Vai trocar pro jogador Que tiver com aquela setinha Em cima da cabeça, né? Então, isso é bem simples Bem óbvio, né? Mas outra mudança É isso aqui, ó Ó, tá vendo? Ó como é fácil Eu ficar fazendo Embaixadinha aqui, né? É só você clicar Com o R3, né? O analógico direito Você clica E você acaba Podendo dar essas levantadinhas Na bola, né? E acaba realizando Pode dar chapéu Pode fazer embaixadinha Pode tirar Se o cara vier dar um carrinho em você Você pode apertar isso Pra você poder tirar o cara do carrinho, né? Tocar a bola por cima Do carrinho do cara Pra você poder fazer isso que eu fiz aí, né? Que eu fiz esse gol aí É, você levanta Pra poder dar um chute melhor Na bola e tal Então É uma mecânica nova também Pra esse tipo de coisa Não só pra drible, né? Ó, tá vendo? Eu posso tentar, ó Como se eu desse uma tirada Na marcação do cara, né? Ali Mais ou menos isso que o Dybala Tentou fazer ali Mas Eu também posso tentar aqui, ó Dou uma Dou duas E, ó Viu? Tentei dar Dei a finalização nova Foi meio fraco O chute saiu Porque foi muito de longe, né? E ainda a bola desviou É, e o goleiro conseguiu fazer a defesa Mas você pode perceber Que o chute é muito Mais preciso É, né? Essa bola ia lá Ia no gol O goleiro O chute foi fraco Mas A bola foi muito precisa Ia lá no cantinho Com certeza Seria gol Se o goleiro Se o goleiro não Fizesse aquela jogada ali, né? É algo Que assim Eu não sei Eu acho que vai facilitar bastante As finalizações aqui no FIFA É Porque não é algo que eu tô achando difícil De você Conseguir Conciliar aí E entender como é que funciona E eu acho que vai facilitar bastante O jeito que os jogadores Chutam aqui No FIFA, né? Eu vou mostrar pra vocês Que eu vou pegar o Kedira O Kedira, vocês sabem Eu vou até mostrar Vamos ver aqui Quanto que tem De finalização o Kedira Vamos pegar aqui o Kedira É E vamos ver Finalização Ah Não tem aqui Finalização Ah Chute de longe Ele tem 78 Até que não é ruim, não E Chute de finalização Ele tem 71 Então não é muito bom, né? É um jogador Mediano aí de chute, né? E vamos tentar fazer aqui Vamos tentar fazer com ele Um chute de fora da área Aqui com esse chute novo Vamos lá Vamos tentar com a perna esquerda Que não é a boa Ó Vai, levanta Pera aí Vamos parar Levanta a bola Ó lá Tá vendo? É isso que eu falei Em facilitar Todo mundo vai chutar bem É óbvio que aqui Não tem ninguém marcando Tá livre Tá sem marcação E tal Então é óbvio Que é uma situação Não vai acontecer tanto assim Igual acontece aqui Que eu tô mostrando pra vocês É óbvio que Vai ter a marcação e tal Mas Que vai facilitar bastante A finalização dos jogadores E isso vai Com cerveja Aqui ó Vamos tentar com o Chiellini Ó lá Ó lá Olha aí Olha o Chiellini Que chutaço Fazendo o que? Dando a levantadinha E batendo Com o chute novo Né cara Acho que até não acertei o chute novo Acho que foi com o chute normal É mas Imagina se eu tivesse acertado com o chute novo Quão mais apelão seria ainda Então É isso aí Essas são as novidades Aqui do FIFA 19 É Que eu mostrei pra vocês Olha esse chute Absurdo É E é isso aí cara Eu Eu não sei Eu não sei É Eu acho que vai ficar muito fácil Fazer as coisas Estão vendo aí O Chiellini Fez um puta golaço É E eu não sei Eu não sei Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Aqui dessas novidades Todas as novidades aqui Do FIFA 19 Se vocês concordam Se vocês discordam Se vocês acham que tá bom Tá ruim Quero saber a opinião de vocês Esse canal aqui é democrático É É E no mais é isso aí Não esqueça de deixar aquele Joginho amarelo Que pode ajudar a gente na divulgação Aqui no canal da Joinville Games Também não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que estão passando aí na tela E é isso aí No mais eu vou ficando por aqui É E também Não esqueçam de Sofrer aquele maravilhoso Beijo calibrado Tchau